e sejam bem-vindos capricornianos capricornianas ao canal astrolore para mais uma previsão para o mês de setembro 2024 você que tem o sol ou a lua o ascendente ou outro planeta relevante no seu mapa esse mapa para você esse essa previsão é para ti só um pouquinho pessoal então pessoal lembrando deixe o like compartilhe com seus amigos se inscreva no canal quem não for inscrito quem quiser fazer consulta comigo só entrar em contato pelo 41999 6023 77 manda um atos lá que a gente conversa muito bem capricórnio vamos ver aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3 e 1 olha interessante ao mesmo tempo você vai estar com foco grande na tua individualidade nos teus projetos na tua vida no no talvez no convívio familiar ligado ao lar mas você vai estar também saindo bastante né vai estar no mundo vai estar para lá e para cá e depois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 vejo talvez uma situação jurídica uma situação jurídica uma situação jurídica ou uma situação de saúde alguma situação algum algum conflito alguma coisa que vai ter que ser resolvida e que depois vai trazer as coisas vão se ampliar você vai para não sei se vai fazer uma viagem você vai ter uma abertura espiritual você vai ter uma sorte mas antes vai passar algum algum tipo de conflito parece ali mais ou menos grave ou às vezes suave né por exemplo se você é um advogado você vive resolvendo conflitos você é um médico você vive e resolvendo conflito certo são né para quem é de uma de uma área assim pode ser muita ligação com o trabalho tá e fica aí uma dica de você observar o as lições que você pode aprender materiais espirituais nos ambientes no teu ambiente de trabalho na tua rotina na em alguma situação de saúde em alguma situação de qualquer conflito que você tiver vão ter conflito que você tiver vão ter lições vai ser se você perceber você vai ver o a mão do do destino da espiritualidade te ensinando por trás da das situações aí olha só vamos ver essa lua que é essa lua olha que legal olha só capricórnio que legal gente interessante aí ó acho que vem coisa boa no amor para capricórnio em 20 capricórnio uma grande tendência de uma de um amor vir até você tá nem que seja uma coisa hoje em dia é mais temporário né não tem mais tanto casamento que nem antes né mas mas vem aí uma parceria romance tá e vem até você e então então pode esperar tá uma pessoa que né principalmente se for uma mulher uma mulher bem atraente uma mulher bem feminina tá bem com a energia da lua né a lua tá aqui em capricórnio aqui então 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 espere tá vai vir e assim é não precisava ser necessariamente algo amoroso né mas também tá pegando a casa 5 aqui então que daí é realmente dá fala mais ainda dessa questão de romance mas espere parcerias tá espere aí sociedades clientes propostas tá coisas interessantes vindo pra você e é tanto para amor quanto para a sociedade assim mas principalmente para amor é o que tá mais aparecendo ali tá é chover ou amor ou se for uma parceria mais artística algo assim sabe então pode esperar que que vai vir isso até você tá bem bacana pessoal lembrando deixa o like compartilha com seus amigos se inscreva no canal se ainda não for inscrito tá e bom vamos falar então do do das energias e signos que mais aparecem para relacionamento né acabamos entrando nisso no final mas agora vamos ver os vamos definir um pouco a energia dos signos que aparecem aqui bom então o que mais aparece perdão touro câncer peixes gêmeos e virgem tá essas são energias que aparecem aí mais para relacionamento lembrando que não é necessariamente uma pessoa de peixes né é uma pessoa com aquela energia né com aquele arquétipo aquele conjunto de características né por exemplo tenho eu conheço tenho conhecido um monte de pisciano advogado né que a gente geralmente não associa com peixes mas assim então o peixes assim vai dizer uma coisa assim mas às vezes uma pessoa mais artística né nesse pessoa mais é mais sensível uma pessoa mais é avoada né esse tipo de coisa beleza pessoal então é isso ficamos por aqui Capricórnio um grande beijo no coração e até a próxima valeu